E aí galera sou o JubeMita2player eu sou o Sandalias e estamos aqui mais uma vez para um corrida armada no CSGO eu como chamar de corrida maluca porque é tudo uma maluquice mesmo morre em qualquer lugar, parte nos lugares bate num lugar porra tomei depois eu paro para os dois lados caralho o cara até ele ficou assim caralho nossa caralho 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 O que é isso? O louco O cara ta subindo escada e é tiro e mata O louco, louco, louco Nossa, acertei o tiro Não estudam Mano um golpe Boa Opa que pariu Tome Olha E aí filha da pô Nossa E aí 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 Caralho! Escapo! O ultimo não é minha bola Nossa! Tomei Eu não gosto mesmo Ah! Desgraça! O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Nossa! Faltar um conjunto Conta o turismo Vá assim É isso aí Esqueci o vídeo galera Dá o seu like e até mais O que você faz? O que você faz? Obrigado.